e fala aí rapaziada tudo bem com vocês eu sou Arthur Henrique está começando mais o vídeozão insano então bora que bora da liquidália é isso aí troquinha agora que bora da liquidália começa mais o vídeozão quanto tempo eu não gravo o vídeo desculpa aí galera por não gravar vídeo assim por muito tempo que eu tava muito ocupado tendo aula demais tendo dever demais mas eu já estou aqui então bora então bora que bora da liquidália eita deixa eu ver aqui agora da guilda LBFF que vai ter dia 12 dia 13 é isso aí rapaziada eu tô jogando uma setezinho depois uma ranqueada beleza então é isso aí rapaziada e esqueci que a minha conta foi o meu negócio foi a cs foi banida que eu quitei mas é só fazer assim ó quando está de bermuda entrar e quitar no conto squad normal você quita você entre e quita aí a sua conta é desbanida na cs ó vou fazer isso duas vezes que aí e só uma vez não adianta não você tem que fazer isso duas vezes quando a sua conta é banida no cs é isso aí agora deixa eu quitar aqui agora vamos ver se vai ser desbanida a minha conta no cs se não for aí eu entro na partida de novo no conto squad normal e quita aí vai dar certo aí dá certo rapaziada deixa eu ver aqui agora se se dá agora deu deixa eu acabei antes deixa eu ver uma coisa aqui deixa eu abrir aqui tá coletando os negócios é isso aí rapaziada bora da liquidade tá jogando uma cs depois uma ranqueada e tem isso aí rapaziada é isso aí é isso aí Agora nós precisamos de um espaço Porque eu me sinto por você E eu quero mudar Agora que várias aliquidades Deixa eu chegar isso aqui um pouco mais Aí eu não erro o botão Cadê? Cadê? Ah, tinha dois, cara Tinha dois, rapaziada Aí fica difícil Deixa eu deixar o like aí para os caras Olha o Turtada Olha o Naruto Pra ver aqui Rapaziada, eu tô chegando bem E tem um peito cinco Eu tô chegando bem E tem um peito cinco O cara consegue matar Aí, boa Cadê os caras? Os caras devem estar do lado ou do outro lado? Ah Olha o cara aqui do lado, rapaziada Nem vi Nem tinha visto o cara Bora lá, time Bora lá, time Essas mensagens aqui, rapaziada Desculpa Fica aparecendo toda hora É um corre Olha o cara aí, passando a janela O cara até agora não relou aqui Se o cara tivesse relado o kit antes A vida dele Só tinha dois Tinha dois Olha pra vocês, rapaziada Toma Bandeirão insano Já manda aquele bandeirão insano pra dar sorte Tô ligado aí, ó Vai ser buia Vai ser buia Ó, o cara vai Vai levantar o parceiro dele Ih, tem cara à costa Caraca, velho Tem cara à costa, meu Achei que deu o cara Dei, dei Cadê o cara? Cadê o cara? Ah, velho O cara quase me matou Ah, velho É o cara aí do lado, rapaziada O cara tá embaixo, meu parceiro O cara tá embaixo, meu parceiro Quer ver? Quer ver que o cara vai subir e vai matar a outra equipe? Nossa, aí, fizé Pula a janela Melhor pular a janela, cara Ah, mano, isso não é possível, velho Era pro bicho Olha a vida desse cara, tropa Olha a vida desse cara, tropa Que isso? Era pro... Era pro cara da equipe ter matado o bicho, mano Que isso? Era pro cara ter matado o cara Mas acontece, acontece, tropa Acontece, tropa Acontece Coloca um gel na escada Coloca um gel na escada Se os caras ruxarem aqui, vai tomar Os caras vão querer ruxar aqui Caravan querer ruxar aqui, afajada Olha aqui a porta, hein? Olha a escada Coloca um gel na escada Assim, literal Vai, 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 vai Vai, vai, toma, já tira, já tira, já tira Caraca, tropa Ah, vai, tava sem arma na mão, tropa Que isso, meu parceiro, joguei Joguei ruim, velho Que isso, meu parceiro Nossa, joguei mal essa partida, hein? Desci até pra platina 1 Joguei mal essa partida Mas acontece, acontece Tá jogando mais uma CSzinha, depois pra Pra uma ranqueada Rumo ao mestre Acontece, acontece, tropa Descarta a partir daqui Tem isso, rapaziada, bora aqui, bora da liquidade Cê é maluco, suscrito A Sônia Os perfis aleatórios são bons, hein? Bora ver, bora ver Eu sempre rendei, Liz, a troca Ai, quando eu faço isso Caraca, tô meio aqui, hein? O cara queria vir no soquinho Cê viu, tropa? Ó, mandar aquele bandeirão insano pra ele Só pra vender a lagarde Cê trouxa Que cara queria vir no soquinho, né, rapaziada? Que isso Que isso Que isso Que isso Que isso Que isso Ouxa, ouxa Ouxa Aí, ó Vitória, rapaziada Manda aquele bandeirão insano Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Ai, caiu Ai, caiu Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau 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 o cara tá dando peito em todo mundo de deserto deitou o outro vai 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 o cara tá sem arma doidão o cara tava sem arma ainda mandei mojo é beleza mandou eu vou caçar esse bicho rapaziada vou caçar esse bicho caçar esse bicho mano vai ver agora vou dar risada na cara dele mano é que isso eu toquei esses dois aqui se eu matar esse bicho eu vou dar risada na cara dele vocês vão ver eu vou dar risada ah não o que você fez tira não tem gente lá até ela você tocou de roupa ó viadinho ó viadinho que isso meu Deus ah mentira que isso deixa o cara miado mano deixa o cara deixa esse cara miado mano não é possível deixar o cara miado o cara vai salvar mano o cara vai salvar a net bala e ao capão ah ah não tinha dois Olha lá o bicho mandando risada Olha o bicho mandando risada Que isso Olha uma coisa dessa Bicho mandando risada Ainda vou matar esse bicho Vou matar esse cara aí Vocês vão ver Vou matar esse cara aí Vou matar esse de camisa do Corinthians Ele vai ver mano Vai ver troca Olha o cara Tira metade da minha vida parceiro Então Miguel Fala aí E deitei viadinho lá Eita filha Ah velho Cara salvou mano Deitei Ah mentira Bora cara Matei dois Matei dois Matei dois Cara tá de me agotar Eu já Não vou colocar o bicho Não vou colocar o bicho Não vou colocar o bicho Sei lá Vou colocar nas plantas Nossa o cara não tirou nem um porcento da vida do outro O cara não tirou nem um porcento da vida do outro Comprei a SKS rapaziada Ainda tinha matado aqueles dois Verdei Eu já Pegar as costas dele aqui Tem um cara em cima do morro Deitei É, Trapinho, vai estar jogando Vai estar jogando fino do grosso O cara aqui Sai do meu, parceiro Quebra o jogo, quebra Já tem dois, tem dois O cara que ele fugiu na nossa cara Ah, velho, me bugou, mano Olha o meu bugando, olha o meu bugando, parceiro Olha o meu bugando, parceiro Já tá bugando, troca Aê, boa Jogou bem, jogou bem agora, troca O cara jogou bem O cara jogou bem Já manda aquele bandeirão insano De troninho O cara jogou bem E aí, vamos lá O cara jogou bem O cara jogou bem O cara jogou bem Fiz Ah velho, o cara miado O cara tá um tiro aqui Ah velho, olha isso Olha isso O cara manda ainda Que isso Manda o pó calta ainda Que isso Meu parceiro Que isso Deixa o cara miado Mata Mata a gente Ainda fica zombando A nossa cara Pode uma coisa dessa Olha o capão Boa, o cara tá jogando bem Boa Matou esse cara aí Ae tropa Agora é isso Agora é vitória O cara vai ser boia Rapaziada O cara vai ser boia Aquele bandeirão da sorte Tá ligado Bandeirão da sorte Agora Bora boia Bora boia Ah velho Na hora que eu ia pegar a arma Dá pra salvar a tropa Dá pra salvar aqui o cara Salve aqui Salve aqui Boa 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 Ah velho Na moral Na moral Coloca Olha lá Olha lá o cara Ai ai Que isso Tropa Acontece 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 Tá jogando uma Ranqueadinha Insana Beleza Então bora Que vara Dá-lhe Que dá-lhe Tropinha Calma 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 Ranqueadinha Calma Calma Deixa Só tá Coletando Aqui Um embrulho Da M60 Nada Só te Vai E Rapaziada Deixa aí Nos comentários Se vocês Conseguiram Pegar Essa skin Aqui E Essas Fichinhas Vermelhas Aí Deixa aí Nos comentários Também Como Como faz Pra pegar Essas Fichinhas Vermelhas Como faz Pra pegar Deixa aí Nos comentários Essa É Essa aí Drop E aí E aí E aí E aí Deu não Deu não Olha o que tá imprimindo, tá bom E aí E aí Bela tchau, bela tchau, bela tchau, 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 aí, empurratório, empurratório, olha, cai aqui, ó, cai aqui, ó, cai aqui. Boa, 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 boa. Tens, bora aqui, bora, dale aqui, dale Já, já vão, bora aqui Eu vou tá deixando o negócio aqui pra não me atrapalhar Eita, já tem cara aqui, troca Não, ah, bugou, troca Bugou, troca, cês viram, troca, cês viram, pulei a janela, bugou, cara Bugou, troca, cês viram Bugou, rapaz Que isso, que isso, meu parceiro Vai tá jogando mais uma ranqueadinha aí, beleza Tem, rapaziada Bora aqui, bora, dale aqui, dale Bora, bora, bora Nossa, rapaziada Já tô enjoando dessa música De tanto que toca Já tô enjoando dela, mano Todo dia quando a gente entra no Free Fire Ela tá tocando Já tô enjoando Tchau 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 É isso aí, rapaziada E rapaziada Se inscreve no canal, beleza Deixa um likezão insano Que eu quero começar a fazer live pelo YouTube, rapaziada E eu não consigo porque ainda não tenho muitos inscritos Então, rapaziada, compartilha Compartilha o canal pra geral, tá ligado Se inscreve no canal pra quem não é inscrito Beleza, tropeça E vai tá me fortalecendo demais Tamo junto É E eu agradeço de coração o carinho de vocês, rapaziada Tamo junto É isso aí Tamo junto, rapaziada E quando eu pegar uns 100 inscritos assim, rapaziada Eu acho que eu vou conseguir fazer live Quero começar a fazer live todo dia, tá ligado, trope? Então pra isso Se inscreve aí no canal Vai tá me ajudando demais, rapaziada Vai tá me ajudando demais, trope? É isso aí Ô droga, atirei sem querer, trope? Às vezes eu clico no botão de atirar sem querer Aí chama atenção Então Rapaziada, eu vou tá deixando o canal do meu primo aí na descrição do vídeo, beleza? É, dá uma força lá pra ele também, troca Ajuda ele lá Pra ter 100 inscritos também Ele tá com 25, mas vocês ajudando ele vai ficar feliz Eita, pega Viada, troca Esqueci de colocar o gel, hein? Facilei, troca Facilei, troca Desci pra platina Desci pra platina, troca Como que eu vou pegar mestre? Como que eu vou pegar mestre, troca? Tá jogando mais uma ranqueadinha aí, beleza? É isso aí Acontece, troca, acontece Essa música tá na minha cabeça direto, troca, tá na minha cabeça direto Focar, focar agora Vou focar agora, rapaziada Subir pra de mão de volta O cara me deu só peitão, troca Tava sem colete também Mas bora Bora focar nessa agora Pô, os caras não deixaram nada pra mim, troca O que é isso? Que isso? Olha que tem Primeiro Nutelão Olha o Tudozão Olha o Tudozão Tá em primeiro Nutelão É isso aí, rapaziada Olha o queim wherever Tudozão Uhul Então Uhul przew Passa É isso aqui Atordo E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí 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 ele vai ter que sair por causa da safe o cara tá com medo de botar a cara, bota a cara, meu brother a cara tá, o cara tá, o cara tá com medo e o cara tá com medo Cadê o cara a troca? Cadê o cara a troca? Cadê o cara a troca? Cadê o cara? o cara não tá mais na árvore não trava cadê o cadê o cara será que ele fugiu por trás do muro eu acho que sim também acho que eu perdi o cara aí é nem tá aqui mais viado fugiu o cara fugiu por trás do muro e aí perdi o cara agora E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então é isso, rapaziada. Quem gostou do vídeo, já deixa seu likezão insano. Se inscreve no canal, beleza? Compartilha esse vídeo com seus amigos. Compartilha o canal com seus amigos também. É isso aí, tropa. Tamo junto. Eu amo vocês, beleza, tropa? Então tamo junto. É nóis. Valeu e... Oi... Oi... Tchau, tchau.